Eu gosto é de serras Na curva dos montes, na imensidão Do tempo que ainda não tinha lavoura lá no chapadão Que já me encantava olhar as boiadas cruzando o estradão E o gado deitado quando ruminava o capim colonião Eu gosto de ver as fazendas antigas manter tradição Que tem assoalho cobrindo com tábuas um grande porão Com antigos currais aonde a arueira se usou de morão Verá de cadágua mover o monjolo batendo pilão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Conheço raízes usada em remédio fazendo infusão Em meio ao cerrado de cajo do campo enchi caldeirão De dentro da mata sem tirar as varas pra pôr o ferrão Posei o atambu pro cabo da enxada também do enxadão Eu gosto das aves e de quase todas faço a distinção Imito seus cantos e se me respondem é por emoção Eu volto pro campo assim que permite minha profissão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão